Hoje é quarta-feira, 3 de agosto. Bom dia! As primeiras competições dos Jogos Olímpicos do Rio começam hoje e a cerimônia de abertura ocorrerá nesse sábado. Será um evento grandioso de repercussão internacional. Porém, um fato está sendo cuidadosamente ocultado das sociedades. É a grande farra fiscal olímpica, que beneficiará com isenção tributária total enormes empresas transnacionais. Só esse privilégio custará ao país, em duas semanas e meia de jogos, 3,83 bilhões de reais. Todo o orçamento do Ministério da Cultura durante cinco anos. As primeiras denúncias sobre os privilégios fiscais abusivos concedidos às grandes corporações que patrocinam os jogos foram feitas em 2012. Ao examinar a documentação sobre os Jogos de Londres, a Tax Justice International descobriu algo muito singular. As obras olímpicas custavam e custam para as populações bilhões de reais. Ainda assim, as empresas que mais lucram com elas não contribuíam em nada com a infraestrutura ou os serviços públicos. O Fisco Inglês calculou que a perda de arrecadação equivaleria a 700 milhões de libras. Ou seja, o lucro das corporações era muito maior. E ainda assim, elas se recusavam a pagar impostos. A jornalista Naomi Fowler, da Tax Justice International, conta que se trata de uma cláusula pétrea nos Jogos Olímpicos. Ela está relacionada à desigualdade e à alienação típica das sociedades de espetáculo, que foram estudadas exaustivamente pelo filósofo marxista heterodoxo Guy Debord. Na era do capitalismo imaterial, as sociedades abandonam a prerrogativa de refletir sobre seu próprio futuro. Rendem-se a um mundo fantástico, comandado pelos poderes político e econômico. Os organizadores de eventos, como a Copa do Mundo, da FIFA, ou os Jogos Olímpicos, aproveitam-se disso para impor condições humilhantes aos Estados. Isenção total de impostos é uma cláusula pétrea, imposta pela FIFA e pelo Comitê Olímpico Internacional a qualquer país candidato a sediar os eventos. No Brasil Olímpico, esse privilégio abusivo, idêntico ao que era concedido à aristocracia antes da Revolução Francesa, foi consagrado pela Lei 12.780, de janeiro de 2013, jamais levada ao debate público. A isenção fiscal ao Comitê Olímpico e a todos os seus patrocinadores estende-se de 2013 até 2017. Abrange tudo, competições, treinos, seminários, entrevistas coletivas e até banquetes denominados exatamente assim no texto da própria lei. Beneficiam-se empresas e pessoas físicas, os dirigentes, com sede ou domicílio, no Brasil ou no exterior. A lógica é a mais típica do neoliberalismo, examinado um livro recente e essencial por dois sociólogos franceses, Pierre Dardot e Christian Laval. Segundo tal lógica, cada participante da vida social deve agir da maneira mais egoística possível, sem qualquer preocupação com a vida coletiva. Os impostos, sob esta ótica, não são vistos como um instrumento essencial para criar a vida comum, mas como um obstáculo a ser evitado sempre que possível. Quem paga o pato somos nós. Enquanto os dirigentes da Fiesp só negam alegremente bilhões de reais, o imposto embutido numa simples passagem de ônibus municipal é de 20% da tarifa. É da própria Receita Federal o cálculo segundo o qual os benefícios fiscais oferecidos aos patrocinadores dos Jogos Olímpicos custarão 3,83 bilhões de reais ou cinco anos de orçamento do Ministério da Cultura. No entanto, como sempre, há brechas, há alternativas. Há a Rede de Justiça Fiscal, cuja expressão no Brasil é o Instituto de Justiça Fiscal, IJF, identificou uma dessas brechas. Significa identificar o privilégio, revelar seu caráter injusto, indigno, inaceitável. Em 2012, durante os Jogos Olímpicos de Londres, a Rede de Justiça Fiscal exerceu pressão sobre as grandes corporações que se beneficiavam da renúncia fiscal. Após intenso debate público, reivindicou que renunciassem a esse privilégio. Descobriu que é possível institucionalmente fazê-lo, tanto na Inglaterra quanto agora, no Brasil. O resultado é revelador. Pelo menos 10 empresas beneficiárias da isenção fiscal em Londres aceitaram o desafio da TJM. Declararam que abririam mão do privilégio. Agora, a campanha está sendo retomada. A TJM quer questionar cada empresa supostamente renunciante. Uma vez revelados os abusos, eles recuam porque sabem que não podem tolerar a exposição de tais benefícios à opinião pública. A Tax Justice Network está retomando a campanha agora, às vésperas dos Jogos do Rio. Ela vai enviar a cada corporação que aceitou pagar impostos um questionário. Perguntará se elas efetivaram a promessa. Quer saber quanto isso representou em pagamento de tributos. E vai indagar. Vocês topam repetir a atitude no Rio? Pagarão impostos sobre os lucros bilionários auferidos. Outras palavras, é parceiro da rede Justiça Fiscal nessa iniciativa. Nos próximos dias, as nossas matérias acompanharão passo a passo a resposta das grandes corporações. Mas repare, esse debate está totalmente interditado na velha mídia. Nenhum jornal ou TV parece interessado em debater um rombo de 3,8 bilhões de reais. Embora todos falem em ajuste fiscal. Alguns atores sociais parecem interessados em fazer da globalização algo cada vez mais obscuro, mais inatingível pelas sociedades. Nós, de outras palavras, não. É ótimo saber que contamos com você na tentativa de construir um discurso alternativo. Tchau. 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 Tchau.